Vamos falar agora de oportunidade para você trocar o seu carro? A hora é agora, porque aqui na Samuel você tem as menores taxas, as melhores oportunidades, aqui sempre dá negócio e a gente vai começar falando deste Onix aqui. Este Onix que você está vendo, ele é 2015, aquela entrada pequena, mais 48 parcelas de R$ 800, você leva esse carro. Tenho certeza que cabe no orçamento, hein? Vem negociar? Traz seu carro aí, vamos fazer um negócio bacana para você. Agora eu vou falar dessa linda maravilhosa que é a HR-V, ela é 2016. Mas gente, esse carro está tão impecável, tudo, interno, externo, pneus, vale a pena você ver de perto, está apaixonante essa HR-V. E aqui do nosso lado a gente também tem mais um Onix, só que esse é o Onix Premier 2020, aquele bonitão, sedã, todo completinho para você. Então se você quer ver mais oportunidades, vem aqui que você vai com certeza trocar de carro. Aqui do nosso lado a gente tem mais um sedã também, que é sucesso de vendas, né? Que é o Honda Civic. Este é 2010, tá? Você vai dar uma pequena entrada e vai pagar parcelas de R$ 990. Vai realizar o sonho de ter o seu Honda Civic, com certeza. E para finalizar, vou falar dessa belezura aqui, que é esse Mini Cooper 2018. Mas gente, ele está novinho, ele é lindo, ele é um chamariz aqui na loja, não tem quem não se apaixone por ele. Se você tem um sonho de ter um desse, corre para cá, porque sabe que aqui todos os carros têm procedência, isso é muito importante. Samuel, aqui na Saudade número 500, também tem lá na Paulista. Samuel aqui dá negócio sempre, vem para cá.